Eu acredito que, para podermos conseguir uma nação livre e soberana, é fundamental que exista no topo da pirâmide um homem com deter... Enquanto nós procurávamos lançar luz sobre a candidatura do Dr. Onés, fizeram-se trevas aqui nos estúdios do SBT em São Paulo. Faltou energia elétrica e eu peço desculpas ao Sr. Dr. Onés por essa nossa falha. Eu disponho, Sr. Boris Casoy, de um minuto para expor minhas ideias. Mas com esse minuto, como eu já estou no terceiro lugar, eu vou mostrar aos senhores candidatos, que aí estão, que a população quer um governo com determinação, um governo com firmeza, um governo que faça renascer o espírito de civismo, de cidadania e de confiança na pátria. Dr. Onés, por causa desse incidente com luz e tudo isso, nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de convidá-lo a voltar rapidamente ao Telejornal Brasil, onde o senhor tem liberdade para trazer a sua mensagem. Boa noite e muito obrigado, Onés. Boa noite, Sr. Boa noite. Obrigado.